A superintendência de operações integradas deflagrou a 18ª fase da operação Interditados que tem como objetivo cumprir 7 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva 3 lojas tiveram suas atividades econômicas suspensas Vamos ao vivo aí com o repórter Chico Filho que tem mais informações Ô Chico, tem gente aí que já é conhecido dessas histórias Como é que é? Conta aí o que está acontecendo, por favor Boa tarde você em casa que acompanha essa edição do Balanço Geral Meio Dia Sim Beto, as pessoas que foram presas hoje inclusive já foram alvos de outras fases anteriores da operação Interditados e novamente aparecem desta vez aqui na 18ª fase da operação Interditados Lembrando que foram fechadas duas lojas e um escritório de contabilidade porque aparelhos celulares que foram apreendidos o sistema de trabalho de contabilidade, ou seja, o escritório de contabilidade que vinha prestando serviço então para essas lojas e empresários estavam tentando burlar a lei e quem vai explicar para a gente melhor sobre esse assunto é o delegado Matheus Anata aqui da SOI que vai nos trazer mais informações Delegado, quer dizer então que celulares que estavam apreendidos desde outras fases da operação Interditados o escritório de contabilidade de um dos alvos investigados tentava inclusive produzir notas frias para fazer a restituição dessa mercadoria Boa tarde Boa tarde Chico, boa tarde Beto hoje nós demos cumprimento a sete mandados de busca e apreensão três suspensão das atividades econômicas e quatro mandados de prisão preventiva dois dos presos preventivamente já foram alvo de operações Interditados que ocorreram o ano passado e o que chama atenção na operação Interditados de hoje que esses presos eles estavam tentando fazer nota fiscal fraudulenta para retirar os produtos apreendidos o ano passado junto à Receita Federal então por isso que o juiz decretou a prisão preventiva de três pessoas dois já foram presos até hoje e existe uma pessoa foragida Dragado, além é claro das pessoas que foram presas a polícia fez a apreensão de bens inclusive dois veículos sendo um dele considerado um carro de luxo isso mesmo, nós apreendemos uma BMW e um Corolla híbrido com proprietários de loja sendo que esses proprietários já tinham sido alvo de operações Interditados anteriores hoje eles foram presos preventivamente, novamente e um deles tem uma loja aqui em Teresinha e as atividades dessa loja foi suspensa novamente ela já tinha sido suspensa no ano passado e hoje, novamente, nós cumprimos uma suspensão das atividades econômicas Você tem informação, delegado, se quando essas lojas retornaram essa loja retornou ao funcionamento foi com autorização judicial ou eles ultrapassaram o que foi determinado pela Justiça na fase anterior? Essas lojas fizeram a reabertura pois existe uma revogação do juiz da suspensão das atividades econômicas e elas estavam funcionando de forma legal no entanto, em virtude dessa nova investigação, desse novo inquérito o juiz determinou novamente a suspensão das atividades econômicas dessas lojas delegado, aparelhos foram apreendidos dessa vez também, celulares? Sim, foi apreendido vários equipamentos eletrônicos nós estamos ainda fazendo a conferência se algum deles tem restrição e em caso positivo, vamos abrir um novo inquérito para instruir com esses aparelhos com restrição Ok, delegado Zanata, muito obrigado pelas informações Beto e amigo telespectador Veja só, pessoas que já foram presas em outras fases da operação interditados Inclusive, desta vez a polícia fez então o fechamento aí de um escritório de contabilidade que tentava produzir notas frias para conseguir a restrição de aparelhos que foram apreendidos em outras fases da operação interditados Mais detalhes, você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e é claro, também aqui na programação da TV Antena 10 Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia, com você Beto Rio Ô Chico Filho, eu fico besta, sabe o que é? É que esses caras já foram presos não sei quantas vezes Um juiz vai, manda prender Aí depois o advogado consegue, outro juiz vai e manda soltar Isso é uma brincadeira, viu? É uma brincadeira Aí o cara vai fazer o que? Vai abrir a loja dele de novo Aí eu quero perguntar para vocês da justiça Vocês vão ficar nessa brincadeira até quando, hein? Até quando? Isso é uma brincadeira, cara, com a sociedade Um juiz prende O outro juiz vai lá Não tá aqui, foi revogado Solta Solta Não, abre de novo Ah, pô Os caras da polícia vão lá, já fecham a loja Sei quanta vez, interdita a loja Fecha a loja Porque a ação é criminosa Olha aí o que E gerando lucro Um lucro absurdo Quanto é um BMW desse aí, hein? Que tá agora? Uns 200 mil, é? É um 200 mil Um Corolla híbrido, meu filho Corolla híbrido também é quase 200 mil Um Corolla híbrido Sei lá quanto é que tá custando Mas eu sei que é caro um carro desse Cara pra ter um carro desse tem que ter um Ah, 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 hein? Ah, mufon, papai E é tudo através de coisa ilícita Ó, ô Maria Não bota Não quero que bote mais essa matéria não Viu que se é palhaçada Eu não vou participar de palhaçada Não bota mais essa palhaçada no ar, não Não vou mais botar essas matérias aí Sabe por quê? Bicho, isso aí é degradante Isso é horrível Pra sociedade Pra polícia militar Pra polícia civil Quantas vezes esses vagabundos vão ficar sendo soltos Prende, solta Prende, solta Prende, solta Interdita, abre Interdita, abre Isso é molecagem, rapaz Molecagem grande Enquanto isso, o cidadão que tem uma quitanda O mercadinho tá sendo assaltado e morre dentro do mercadinho Pagando imposto O cara fazendo coisa séria Não é valorizado no Brasil Mas tudo que é errado no Brasil se valoriza Ou se dá um entendimento jurídico Pra que tal seja válido Válido E normal E correto Quer dizer Os caras aqui no nosso país Estão institucionalizando De certa forma A ação criminosa Como uma ação Real Verdadeira Correta Dentro do Do que se espera E do que dita a lei Não dá pra entender um negócio desse Não dá pra entender um negócio desse Viu, irmão? Você me perdoa aí Mas não dá pra entender um negócio desse não Não sei o que é que passa Na cabeça desse povo aí da justiça Pra tá soltando toda hora É molecagem isso aí, rapaz Soltando os caras desses aí toda hora, rapaz Toda hora esse cara Vai ruzeiro e vezeiro no noticiário policial Ninguém diz nada A Globo não diz nada O SPT também não diz Só nós aqui da Antena 10 Que falamos alguma coisa Respeitem o Brasil Respeitem o povo Respeitem as pessoas que trabalham direito Entendeu? Vocês estão desrespeitando Desrespeitando Quanto é? Ai, é? Vixe, mano Tenho certeza Olha isso que esse BMW aí É a partir de 600 mil Mas isso aí dele aí Deve ser usado É no mínimo uns 300 mil, né? Por aí deve ser É caro, né? Eu tinha esse dinheiro Rapaz, 600 mil É muito dinheiro Não comprar um bicho desse não Caro demais, né? E a porra dessa Quando não quebra pra achar a peça, né? É complicado, velho Não? Olha aí, ó É ao vivo aí Tá ao vivo, estamos ao vivo aí Com as imagens Tá aí o carrão aí, ó BM Diabo, né? BM Diabo, como é? BM Diabo Olha aí Ê, carrão Pai, essa daí Não tem cara de que é véia não, viu? Essa daí não tem É a mesminha Mostra bem ali na câmera lá, por favor Mostra lá na câmera lá, por favor Quanto é que custa Olha o coroação híbrido aí, né? Híbrido, né? Aí, o que diabo é híbrido? É porque ele faz álcool, gasolina E é elétrico também, né? É elétrico também, né? Ou álcool, gasolina Acho que até mijar num carro desse ele anda, né? Eita diabo Rapaz, esse clã é uma maçã é grande, rapaz Aí é pra eu te dizer, viu? Não, tá valendo Ó, daqui a pouco tá tudo solto Rodando o seu carro Olha, ó O carrão aí, ó Daqui a pouco eles vão tá tudo solto De novo Rodando pelas ruas dos carros Não, não, solta só Ei, pfff, ei, pfff, ei Houve um erro aqui Não, teve um erro aqui Ele tá muito tempo preso Tem que soltar Aí o cara vai voltar pra empresa do crime dele, né? Vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Vai voltar, cara É por isso que a coisa não anda É por isso que a coisa tá do jeito que tá É a facilidade que bandido tem Os bandidos têm Pra poder tá solto Normal E outra coisa, hein? Normal, normal Não O que houve foi um engano Não, houve um engano Tá tudo certo, tá aqui, ó É capaz até de mostrar papelado E dizer, não, tá tudo certo Fazer o quê, né? Ó, parabéns aí pra polícia E um, sei lá, o que é que eu digo aqui E o voto É um voto, sabe? Persona não grata Para o trabalho do solta-solta